é verdade? não é conquista pessoal sempre foi a minha visão sobre isso quer ter uma igreja? disse o profeta, prega a palavra ou desculpa, quer ter a igreja? a igreja, prega a palavra muitos foram embora me condenando porque eu trabalho até hoje, mas nunca roubei ovelha nunca roubei ovelha nunca dividi a igreja nunca encarei o ministério como conquista sempre encarei como predestinação encarei a igreja como eleito predestinado não tive que roubar ovelha não tive que dividir rebanho de ninguém para ter uma igreja não tive que prometer cargos oh Zé, vem para Joinville você vai ser pastor, nunca prometi nada nunca prometi para o Isaías prefiro trabalhar do que ser ladrão de ovelha é uma frase grave mas tinha que chegar a hora de dizer isso é a frase grave mas tinha que chegar a hora de dizer isso teve que chegar a hora um dia e chega a hora mas não sou ladrão de ovelha mas não dividi rebanho porque o povo não é uma conquista pessoal nasceu na igreja veio por predestinação veio por eleição defenda seu pastor quando quiserem me desmoralizar é, mas ele trabalha mas ele não é ladrão mas ele não roubou ovelha de ninguém porque o povo não é uma conquista pessoal tem que nascer pela promessa tem que ser eleito tem que vir por revelação tem que nascer no reino de Deus porque os nicolaitas disputam ovelhas nicolaísmo aí põe tropeço para conquistar mas um verdadeiro pastor não é um mercenário porque mercenário rouba mercenário divide mercenário conquista pastor prega a palavra pastor pastor é parceiro do rebanho esse espírito tem que calar a boca prefiro trabalhar do que roubar o rebanho do que roubar a igreja do que dividir rebanho porque o eleito ele nasce ele não vem pela carne por churrasquinho por festinha o eleito vem pela palavra ele vem por predestinação eu posso pecar por não ser muito político por não ser amigo porque eu sempre quis ter uma igreja pela palavra se aquelas pessoas vão lá porque elas creem que o que é pregado é a verdade porque o eleito valoriza a verdade da palavra porque o que nasceu pela carne sempre perseguiu o filho da promessa porque muita gente não sabe o que é a posição no corpo de Cristo não sabe porque dizem assim ah eu tenho o direito de escolher meu pastor eu tenho o direito de escolher minha igreja ora se aquele ministério é levantado por Deus ele não pode ser uma escolha humana se há uma escolha humana então vai ter problemas mas se ele é uma escolha divina rejeitá-lo é rejeitar Deus se aquela congregação ali é o corpo de Cristo rejeitá-lo rejeitou o corpo de Cristo é falta de entendimento da Bíblia ah mas eu posso escolher meu pastor escolher minha igreja pode você pode fazer agora o eleito ficará do lado da escolha de Deus correto? pode dizer o nome para isso? chegou a hora de dizer isso o filho da promessa e o que é gerado pela carne o que é gerado pela carne é a quebra de uma verdade da palavra uma única verdade quebrada gera um filho carnal agora o eleito virado a palavra original foi gerado pela mensagem original foi gerado pela verdade não foi torcida por isso tem muita gente aleijada na igreja nunca foi gerada pela palavra vem de promessas falsas de coisas que se prometeram por causa disso ou daquilo isso não é igreja a verdadeira igreja é gerada pode dizer amém estamos aprendendo que o eleito veio ao mundo não porque foi atrás de uma sociedade melhor ele nasceu pela palavra ele tem uma posição no corpo de Cristo ele é gerado por predestinação ele vira o mundo de qualquer maneira se você acha que vai se tornar um ministro ou um cristão porque as pessoas falam bem de você isso pega qualquer um um dado instante sempre vai ter uma turminha satisfeita com o pastor aí o sujeito tem ambição no coração passa a ouvir essa gente porque as pessoas falam bem dele falavam bem de Absalão e quis tomar o reino do seu pai falava-se bem de Judas que roubava na bolsa Paulo disse se eu tiver se eu tiver que agradar as pessoas eu prefiro agradar Deus pode dizer amém para isso veja oeste é a maior igreja na cidade você está apenas enganando a si mesmo em ser tudo você é uma pessoa miserável quando vem ao cristianismo porque não se vem ao cristianismo dessa forma Deus escolhe por eleição Romanos capítulo 9 diz que a eleição de Deus é segura Exaú e Jacó antes que eles nascessem e tivesse a oportunidade até mesmo de tomar uma decisão do que eles iam fazer Deus disse eu odeio Exaú e amo Jacó pode dizer amém faz bem para você quem é que escolheu Deus escolheu para que o propósito de Deus segundo a eleição ficasse firme foi o que me levantou no ano passado quando eu estava doente pela próstata sempre que eu passo por crises emocionais violentas na vida afeta a minha próstata já é a terceira vez que isso acontece crises violentas de emocional de perseguição de rejeição de pessoas que te pagam o bem com o mal aquilo explode na minha próstata eu estava pensei que eu ia morrer contei para vocês a história e o que me levantou foi Romanos 9 aonde eu li para que o propósito de Deus segundo a eleição ficasse firme não para quem quer nem para quem corre mas para quem Deus chama porque Deus sabia o que eles eram antes que o mundo fosse formado Deus escolheu você em Cristo antes que o mundo viesse à existência a Bíblia diz assim colocou o seu nome no livro da vida do Cordeiro não quando você veio ao altar mas antes da fundação do mundo ele o fez a Bíblia diz o anticristo nos últimos dias é tão religioso inclusive pentecostal que enganaria o próprio eleito se fosse possível sim Billy Graham disse outra noite em sua mensagem ele disse o diabo está rugindo tanto ao redor a ponto que tem enganado completamente o eleito eu pensei oh Billy você cometeu um erro bem aí Billy Graham um grande evangelista internacional né é porque ele só leu um livro né só o livro da vida ele não leu o outro livro o livro da vida do Cordeiro que diz que é predestinado desde antes da fundação do mundo